Por que você me deixa tão solto? Vou perdendo a cabeça se estou longe de ti Eu fico desenhando o passado Tudo tá atrasado sem você por aqui Me beija sem medo de dizer Estou a dois passos, posso tocar em ti E cara a cara entender Meu mundo girando só em torno de ti Deixou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Deixou digitais em mim Procure alguém melhor que mereça Deixou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Deixou digitais em mim Procure alguém melhor que mereça Por que você me deixa tão solto? Vou perdendo a cabeça se estou longe, longe de ti Eu fico desenhando o passado Tudo tá atrasado sem você por aqui Me beija sem medo de dizer Estou a dois passos, posso tocar em ti E cara a cara entender E cara a cara entender Meu mundo girando só em torno de ti Deixou digitais em mim Deixou digitais em mim Agora vem pedindo que esqueça Deixou digitais em mim Procure alguém melhor que mereça Se hoje eu te liguei foi somente pra dizer Uma parte de mim quer que eu te esqueça Deixou digitais em mim Procure alguém melhor que mereça